Quem passa pela rodovia René Benedito já notou a diferença. A prefeitura entregou a nova iluminação a LED da via, num trecho de 4 quilômetros entre o CDHU do Vila Joia e o Jardim Alabama. Pra mim é ótimo, porque aqui em Amador Bueno, há muitos anos que essa rodovia é escura, nunca teve iluminação, ficou ótimo, porque ficou mais seguro, porque tá perto de vir, tá com outra cara. As luzes a LED são mais econômicas e mais potentes, aumentando a segurança na região. Até o final deste ano, a prefeitura deve iniciar a segunda fase da melhoria, levando a nova iluminação até a divisa de São Roque. Pra mim ficou ótimo, a gente vem andar de bicicleta à noite, eu tenho família, então eu tenho criança deficiente, pra você sair, pra levar no pronto-socorro, pra você chegar em casa de qualquer lugar, não tem comparação com antigamente.